Oh, linda situação, por uma cidadela Mais um frevo canção, eu vou cantar pra ela É linda no verão e no inverno é bela Em qualquer estação, eu vou cantar pra ela Oh, linda situação, por uma cidadela Mais um frevo canção, eu vou cantar pra ela É linda no verão e no inverno é bela Em qualquer estação, eu vou cantar Seja no São João, São Pedro no Natal Seja em qualquer nação, faço meu carnaval Seja no São João, São Pedro no Natal Seja em qualquer nação, faço meu carnaval Oh, linda menina louca Quando cê de mim se toca Me dá um beijo na boca Um beijo de tapioca Tapioca, ca, ca, menina louca Tapioca, ca, ca, de mim se toca Tapioca, ca, ca, beijo na boca Tapioca, ca, ca, menina louca Tapioca, ca, ca, de mim se toca Tapioca, ca, ca, beijo na boca Seja no São João, São Pedro no Natal Seja em qualquer nação, faço meu carnaval Seja no São João, São Pedro no Natal Seja em qualquer nação, faço meu carnaval Ó, me dá menina louca, quando cê de mim se toca Me dá um beijo na boca, um beijo de tapioca Tapioca, caca, menina louca Tapioca, caca, de mim se toca Tapioca, caca, beijo na boca Tapioca, caca, menina louca Tapioca, caca, de mim se toca Tapioca, caca, beijo na boca Tapioca, bucupe Tapioca, caca, caca Tapioca, caca, saí Tapioca, abara Tapioca, caca, tru, tru Tapioca, caca, caca Tapioca, caca, menina louca Tapioca, caca, de mim se toca Tapioca, caca, de mim se toca Tapioca, caca, menina louca Obrigado.